Estou louca completamente sem nil O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se o povo lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou Coração Diz-me lá se és meu Diz-me lá se és meu Ei! Estou louca completamente sem nil O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou Coração Esmalar se és meu Não dá Esmalar se és meu Obrigada, Portugal! Obrigada, Portugal! Obrigada, amor! Obrigada, Portugal! Obrigada, Portugal! Obrigado.